Olá pessoal, essa música é Pai João de Tião Carreiro e Pardinho É um grande sucesso da década de 70 Caminheiro Quem passar naquela estrada Deu uma cruz abandonada Como quem vai pro sertão Há muitos anos Neste chão foi sepultado Um preto velho e herado Por nome de Pai João Pai João Na fazenda dos coqueiros Foi destemido o carreiro Querido do seu patrão Sua boiada O chibante e o brioso No morro mais perigoso Arrastava o carretão Numa tarde Pai João Não esperava Que a morte lhe rondava Lá na curva do aranhão E numa queda Embaixo do carro caiu Do mundo se despediu Preto velho Pai João Caminheiro Caminheiro Aquela cruz do caminho Já contei tudo certinho Já contei tudo certinho A história de Pai João Caminheiro Esta saudade Daquele tempo que foi O velho carro de boi No fundo do mangueirão